Produção de prova por meio de exame de DNA permitida, mesmo sem o consentimento do investigado. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que é permitido produzir prova com material biológico descartado ao julgar pedido de liberdade solicitado pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Ela queria retirar do processo uma prova pericial colhida de copo e colher de plástico utilizados por um homem denunciado por homicídio triplamente qualificado, estupro e extorsão. De acordo com o processo, o acusado usou os utensílios quando já estava preso. A polícia recolheu o copo e a colher para o exame de DNA e a comparação do resultado com o material genético encontrado na calcinha da vítima permitiu esclarecer o crime ocorrido 10 anos antes. Para a Defensoria Pública, como o homem havia se negado anteriormente a ceder material genético para o exame de DNA, a coleta de saliva nos utensílios, sem a autorização dele, violou direitos constitucionais à intimidade e à não autoincriminação. Os argumentos, no entanto, não foram aceitos no STJ. Para o relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não se pode falar em violação à intimidade, já que ao dispensar o copo e a colher, o indivíduo deixou de ter controle sobre a saliva que estava em seu corpo e se tornou objeto público. Sobre o direito do investigado não produzir provas contra si mesmo, o ministro destacou que a proteção visa impedir que o material seja colhido à força, o que não ocorreu no caso, uma vez que o copo e a colher usados pelo acusado já haviam sido descartados. O voto do ministro relator foi acompanhado de forma unânime pela quinta turma. Legenda Adriana Zanotto